Maria Cercaira Gomes, novo e envolvido em traição polémica. Maria Cercaira Gomes está novamente apaixonada. O conhecido toureiro espanhol Cayetano Rivera é o novo dono do coração da apresentadora da TVI. Porém, conhecem-se agora detalhes da vida do toureiro, de 46 anos, antes desta relação. Que já está a dar que falar fora do país. Cayetano Rivera e Eva González, apresentadora da televisão espanhola em Miss Espanha em 2003. Estiveram juntos cerca de 13 anos e têm um filho em comum, Cayetano, com 5 anos. Contudo, a relação acabou por chegar ao fim porque o espanhol a terá traído com Carlís Rodrigues, uma advogada que vive em Londres. Tal como Maria Cercaira Gomes, que se separou pela segunda vez de António Miguel Cardoso em janeiro deste ano. Também o novo namorado deu uma segunda oportunidade ao amor depois deste escândalo. Inicialmente separaram-se em 2014, mas em 2019 é que Carlís Rodrigues tornou o romance público. O que fez com que a relação acabasse de vez. Mesmo tendo sido apanhado em Londres com a advogada no final de 2019, Cayetano Rivera sempre negou o caso. Porém a advogada acabou por revelar que tiveram uma relação durante vários anos. Eva González apoiou sempre o marido, mesmo depois dos escândalos, porém o casamento acabou por terminar. Maria Cercaira Gomes voltou a reencontrar o amor depois da reconciliação falhada com o ex-marido. António Miguel Cardoso Agora, o dono do coração da apresentadora da TV é o conhecido toureiro espanhol Cayetano Rivera e a relação já fez eco no país vizinho. A revista Semana faz capa com o namoro e mostra imagens de um encontro apaixonado entre os dois. De acordo com a publicação, o palco do romance foi Sevilha. Maria Cercaira Gomes chegou de avião e um amigo do toureiro foi buscá-la ao aeroporto. Levando-a a um restaurante onde decorreu o encontro. Foram apenas algumas horas. Mas intensas, lê-se na revista, que adianta que a paixão dura alguns meses.